Um minuto aqui, rápido. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Daqui a pouquinho, nossa reunião cristã vai ser uma benção. Vamos falar sobre a geração sobreposta. A mentira se prolonga. Fiquem atentos. A gente vai atrasar um pouquinho. Estou chegando na pregação agora de uma cidade vizinha. Mas daqui a pouquinho estaremos no ar com vocês, tá? Aguardem, divulguem, convidem mais alguém. Tá legal? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz de Jesus.